Então, Maia, você tá melhor? Bom, as minhas dores na pata diminuíram e eu não tô enxergando direito ainda. Provavelmente alguém tacou o poder do fogo em você. Só não consigo saber quem é. Ai. Maia, não seria melhor você também ir lá ajudar eles? Eles quem, Jesse? Por exemplo, ah, lá na guerra ajudar a Lua, o Corey, eu tô ficando preocupado demais, sabe? Olha, Jesse, não precisa se preocupar. Se o Corey e mais ninguém veio aqui até agora, é o sinal que tá tudo bem. Eu sei que o Corey, na verdade, nem era pra estar aqui. A Aisha que escolheu ele. Mas eu quero que você entenda uma coisa, vai ficar tudo bem, entendeu? Não se preocupa. Ah, mas por que você não passei um pouco por aqui? Tem bastante coisas. Eu queria voltar à minha vida normal. Isso vai acontecer um dia, tá bom? Não se preocupa. Vamos ficar aqui por enquanto que é mais seguro. Eu fico tão preocupada com a minha mãe, com tudo. Ah, Jesse, não se preocupa. Vai ficar tudo bem. É sério, não se preocupa. Conta comigo. Tudo vai ficar bem. Eu tô sentindo que tem alguém nos perseguindo. Olha só, se for a Lula, pra mim não é novidade. Esmera em mim. E mesmo se for ela, não tem problema. Ela não me assusta tanto assim. Socorro! Isso é o suficiente. Eu sou um homem. Música Oi Zahia Oi Aisha Você se machucou né E tentaram Prender minha respiração Eu não estou bem Eu estou muito assustada Eu perdi meus poderes Você se perdeu? Mas se todo aquele treinamento Tudo aquilo lá que ela me ensinou Não foi suficiente pra você? Foi, mas eu Eu preciso de ajuda Eu não estou bem Eu sabia que não tinha sido uma boa ideia Ok Vem comigo Eu vou te levar pra Maya Alô Aisha, você não está me ouvindo? Oi Carrie Olha só Me escuta Foi bom você ter me ligado agora Eu preciso te controlar Mas por que? É sério Não está nada bem as coisas aqui Eu preciso que você Faça tudo o que eu vou te mandar Querendo ou não Ok Começando agora Eu vou te testar antes Tá Ai Eu acho que isso já é o suficiente Maya É sério Eu preciso de você Mas E quando os outros estiverem machucados Como que vai fazer? Bom O Zahia já está machucado E Aisha também Eu não faço ideia de onde o Dex Que foi parar E o Cobre também não faço ideia E o Lucas Nem se fale Eu não sei onde ele está Então agora basicamente é só nós duas E então eu preciso de você Se alguém se machucar Qualquer coisa Sei lá Ai Aisha guia pra parte de remédios Algo do tipo E eu já sei meu plano perfeito Plano? Esqueceu que eu posso me transformar em qualquer animal? É isso mesmo que eu vou fazer Eu posso ter todos os segredos possíveis com essa transformação da Rosie Eles nunca vão saber que na verdade sou eu Enquanto a Rosie é verdadeira Eu meio que deixei ela correntada no lugar Eu não posso revelar um dia Mas eu não garanto que ela vai ficar lá por muito tempo Bom Vamos Ok Zahia se cuida Ok Lala Ai que vontade de comer um pouco Mante... Zahia cadê? A Maya Ela Teve que ir Peraí Então a Lua tava aqui? Ela acabou de vir pra cá Ela se transformou na Rosie E a Rosie ela Colocou no lugar E acorrentou ela Mas ela disse que não sabe se ela vai ficar lá por muito tempo Ai meu Deus Você sabe onde o Dex que o Corey tá? Não Ai Ainda bem que eu consigo falar com o Corey Hora de enganar Ahm... Ei Ahm... Oi Rosie Tudo bem? Sim Você sabe como que ela pode conseguir vencer de nós? Tipo assim Quais são as coisas que ela precisa pra conseguir vencer de nós? Ah... Que pergunta é essa Rosie? Ah... Você sabe muito bem Eu esqueci Fala logo Ai... Bom Você sabe a pedra, né? A pedra que mantém a nossa energia Aquela pedra É basicamente o sangue da rainha Eu consegui coletar um pouco do sangue dela Enfim Se ela tocar naquela pedra já era tudo Então aquela pedra tá aí que tá o mais segura possível Mas não se preocupa A Leite tá cuidando dela Ah... Sim, é verdade Obrigada por refrescar Obrigada por refrescar minha memória Eu não faço dedo onde eu estou Eu não faço dedo Ei Dex, que amigão Ah... Oi Corey O que que foi? Onde você tá? Eu não sei Eu tô avandando aleatoriamente Eu tô perto de um castelo Eu não sei o que esse castelo é Eu acho que eu vou entrar pra ver Ah... Ok Nossa A Aisha, ela tá me controlando É sério isso? Sério Tá muito ruim É sério Ah... Se eu quiser Quer dizer, se ela quiser Eu posso te xingar agora Por exemplo, seu boboca idiota Você tá falando isso ou é a Aisha? A Aisha Eu não fui eu, eu juro A Aisha Tá bom Eu vou continuar meu caminho E não tô atento Certo, Lua Faz isso o mais rápido do possível Você não sabe se a Rose vai sair de lá Você não sabe se a Rose vai sair de lá Você não sabe se a Rose vai sair de lá Ah... Ai meu Deus Rose, me tira da estátua, por favor Para com isso, Dex Sou eu, a Lua Eu não vou te tirar da estátua Eu acorrentei a Rose verdadeira Você acha mesmo que a Rose tem esse poder? Até parece, né? Olha só Eu tô disfarçada dela Não se preocupa Eu preciso me passar por ela Por isso Me tira da estátua agora, Lua Tá Obrigado Se eu fosse você ficava invisível Isso Ei Zaya, você sente falta da sua vida? É claro que eu sinto Eu fico preocupado principalmente com meus pais Quer dizer, imagina como que eles estão agora Eu não quero nem imaginar quando chegar em casa Se eu chegar Eu só sei que eu tô muito mal Muito mal Alguém segurou meus poderes Oi gente Eu acho que alguém cortou minha orelha Meu Deus, Cora, você tá bem? Você tá bem? Eu não A minha orelha tá doendo demais Olha, a Maia saiu Vem comigo na sala de remédios Ok Por onde eu começo nesse maldito castelo? Acho que eu já posso voltar à minha forma Foi bem melhor do que esse Aquele chupacá Aquele chupacá Não essayer cede Eu vou pensar que eu faço umhmen